Você acha que a Redpill, o conceito Redpill, está tudo num grande pacote, meio que generalizou todo mundo? Eu quero dizer o seguinte, porque acaba aparecendo todo dia um Redpill, um Redpill daqui, um dali, muita gente também confunde com o machista, com o bolsonarista, está tudo num grande pacote, hoje, eu quero dizer assim, com a internet, eu queria que você falasse em que sentido que está, o sentido, o que é o Redpill hoje, como é que ele está hoje na sociedade? Cara, foi bom você ter trazido essa pergunta, porque foi uma pergunta, acho que ninguém nunca me fez essa pergunta, tá, Luiz? E realmente assim, o que aconteceu, né? Depois com a polêmica lá do Campari e tudo mais, a Redpill caiu na mídia, né? E aí quando cai na mídia, tipo, eles saem de pequenos grupos ou, sei lá, você tem lá os caras que, sei lá, você sai de um grupo pequeno, sei lá... Isso nunca se pergunta, tá, Luiz? Saiu aí, Luiz? Você sai de um grupo pequeno, pequenos grupos, né? Isso cai na mídia, então assim, você pulveriza, tipo, uma ideia para 200 milhões de pessoas que não estão preparadas para sequer pesquisar sobre, entendeu? E acaba que quer o corte, né? E aí, Tiago, a pessoa só vê aquele corte, aquele recorte, não vê o todo, né? Exato, exato, exato. Tanto é que assim, sempre me perguntam, assim, a Tiago, como você define a Redpill? Eu falo, cara, eu vejo como uma visão racional e lógica da vida, entendeu? Sem floreio, sem encarar a realidade como ela é, né? E aí eu aprofundo um pouco mais com o próprio... Pode que, acho que foi com o Ricardo Ventura, ele até, tipo, abriu um pouco mais o leque, né? Falei, ah, Tiago, seria tipo um despertar dos homens, né? Falei, é basicamente isso, né? Então, são os caras despertando para essa realidade, tá, Luiz? Beleza, mas tem os caras despertando para a realidade. E como é que faz para o cara que só quer o corte, né? Porque você é um cara que vem de curso, vem de palestra, você vive do conceito. E o cara que só quer viver do corte, porque do mesmo jeito que cai na mídia geral, cai no geral que eu falei mesmo, generalizar. Então, eu posso amanhã começar a falar que eu também sou do movimento, ou eu sou do conceito, mas no seu caso, você tem livro, você tem palestra, você tem as mentorias. Então, você é um profissional daquele conceito, né? E pode entrar negro também, que não tem nada a ver com isso, né? Total, total, total. Assim, pode entrar um maluco ali, fazer uma cagada e jogar uma culpa, falar que... Que é de bio, né? Ah, eu, por exemplo, eu recebi hoje na minha caixa de... Que eu tinha aberto uma caixinha de perguntas, né, Luiz? E, assim, era uma mulher me mandando uma... Assim, meio... Na verdade, era um zabafo, né? Não era uma pergunta, né? Falando que acho que o marido dela, o namorado dela, Tipo, se intitulava a Red Pill e tinha medido 300 galho nela. Entendeu? Então, assim, essa que é a bosta. Tipo, o que a gente entende, tá? A Red Pill tá muito atrelada no quesito, cara, do... Do que é ser um homem masculino, tá? Então, você não vai usar a Red Pill de muleta pra fazer merda. Tá? Então, assim, se o teu papel como homem é proteger a tua mulher, você não vai trair ela. Ponto final. Não dá pra existir as duas coisas ao mesmo tempo, né? E, assim...